Amigas, amigos, criançada do meu pago, buenas tardes. Pois hoje, minha gente, nós vamos prosear sobre o Paço do Manduca. Vocês conhecem o Paço do Manduca? É a região que fica ali junto ao Rio Caí, onde antigamente existia uma barca seguindo a estrada pela Fazenda Cref, Capela de Santana, com destino a São Leopoldo e Porto Alegre. Era a estrada que naquela época levava a Porto Alegre. Era o trajeto que a empresa de ônibus de Otávio Souza, que foi a primeira empresa de ônibus de Montenegro, realizava naquela época, ligando Montenegro à capital do estado. Paço do Manduca, era ali onde passava todo mundo que queria passar para o lado de lá do rio, tinha que atravessar a balsa. Era o Paço do Manduca, era o quarto distrito de São Sebastião do Caí. Hoje pertence à Capela de Santana, é o sexto distrito de Capela de Santana hoje. O proprietário da barca ali existente naquela época, chamava-se Manuel Rodrigues da Silva, mais conhecido por Maneca do Passo. Segundo o depoimento do senhor Pedro Paulo Martins da Silva, que é filho do seu Maneca, hoje morador de Montenegro, com mais de 60 anos de idade, ele nos afirma que a residência do seu pai, do Maneca do Passo, era do outro lado do rio, do outro lado do rio Caí, Constando em sua certidão de nascimento do seu pai, do seu Maneca do Passo, nascido no Passo do Manduca, quarto distrito de São Sebastião do Caí. Havia do outro lado, no Passo do Manduca, um armazém. Esse armazém pertencia a uma determinada época a Saluciano Flores de Oliveira, que era casado com a dona Leonelina Flores de Oliveira, que foi muitos anos professor estadual aqui no colégio, 14 de julho, depois Delfina Dias Ferraz. Na década de 1930, existia uma escola estadual sediada lá na região da Fazenda Cref, do outro lado do rio, cuja professora era a dona Emília Finger de Oliveira, que morava em Montenegro, era minha avó, era professora estadual, e de charrete, ela se deslocava todos os dias para lecionar lá na Fazenda Cref. Houve um período que a professora Emília adoeceu, e a sua filha Célia, com apenas 17 anos de idade, foi autorizada, como ela já estudava para o magistério, a substituí-la, a substituir sua mãe. A dona Célia, a jovem professora, e era minha mãe, ia todos os dias montada a cavalo e de selim. Ela fazia o mesmo trajeto da sua mãe. Ao atravessar a balsa, entretanto, na balsa do Maneca do Passo, a Célia não desmontava do cavalo, para assim poder melhor conter o animal na travessia, porque o cavalo sempre se assustava do barulho da água, da balsa, etc. Um dia, a jovem professora, a jovem Célia, ganhou dos seus alunos um saco de empim, que, para levar para casa, amarrou o saco no braço do selim do cavalo, da montaria. O cavalo era arisco e de grande porte, era estilo inglês. E ao desmontar, enquanto chegou em casa, aqui na chacra, onde eu moro hoje, a dona Célia saltou do cavalo, saltou do selim, como ela sempre fazia, junto ao galpão da casa. Mas, com o peso dos aimpins, o selim correu para baixo na virilha do animal, e o animal sustou-se, derrubando-a. E, com um coice, chegou a rasgar a sua blusa de cetim branca e amarela, como eu sempre ouvi a minha mãe contar, produzindo preocupante hematoma nas suas costas. Assim, com isso, sempre há um bem que vem através do mal. Com isso, e somente por isso, obteve a dona Célia a permissão da sua mãe, a dona Emília, para ir lecionar usando bombachas. E montada nos arreios, montada como homem nos arreios, como era do seu gosto, naquela época em que as mulheres não andavam montadas nos arreios, andavam esganchadas nos selim. Então, o passo do Manduca, e não do Tio Manduca, muito menos, ficou conhecido como as duas margens do rio Caí, onde existia a balsa do Maneca do Passo. Mas, na verdade, o lado montenegrino era chamado de Passo do Tristão, e Passo do Manduca nunca foi nome em Montenegro. Era nome de São Sebastião do Caí, o quarto distrito, e hoje sexto distrito de Capela de Santana. No entanto, escolheram esse nome para botar o nome num bairro na nossa cidade. Falta de conhecimento. Até quarta, Tchê!